Música 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 E vizinha? Vai lá já, por essa miséria, vai! Não faz mal, hein? Poxa, vizinha não faz mal a ninguém. Fica só ali na terra, vizinha não mexe muito. E é, fofoqueira sai da gordo de tarde na porta. Vizinha não faz mal a ninguém. Ai não, piolho, dá para um dos outros. A vizinha só ali comendo uma pipoquinha dela. A vizinha é idosa, né? E é! Uma vizinha só vai na porta, olhando a vida dos outros. Senhora, estou atrasada. Aqui está seu remédio. Tem alguma coisa aqui. É uma misura. Vocês vão te dizer coisa com a vizinha. Depois a gente vai cuidando que a nova vizinha já está bem. Ai tu vai ter medo de que a vizinha não, eu estou apunha nela. Só vizinha. Não aprendiz, ela não aprendiz. Eu tenho a caixa mais velha. Vamos cuidar mesmo. Me segue. Ui! Ai meu Deus! Não faz isso aí não! Não faz isso aí não! Me dá raiva! Eu não vou tolerar isso. Não vou tolerar. Começa logo cedo na porta dos outros. Começa logo cedo na porta dos outros. Quero ver! Gostar não! Não quero bem comer agora! Pronto! Dá um vencimento! Idosa! Olhe! Peguei uma amiga e vocês estão deixando cedo! Cueira! O que foi? A união vai ser dinheiro, mas eu não pude esse tipo de coisa Não pude esse tipo de coisa Eu não vim aqui pra falar da questão do adiamento A minha advogada tá cuidando de tudo isso Eu vim porque eu fiz uma promessa pra eles Tu tá me tirando, né? Tu tá me tirando Manda as coisas nessa vida Se hoje você me deixar Eu vou ficar com ela por algumas horas Essa velha tirida, safada Vai Vou dar a sua internet Tá roubado nela Vou dar a sua internet Um pedaço de uma língua Que eu vou falar mais Dá um pedaço de língua Agora aquela língua se ferindo Aquela de boi, não é o que é maior Bota uma língua de boi Amanhã tem o povo Mata a mãe amanhã Dá um pedaço de língua Daquela de boi Que é mais grossa e mais grande Bichinha, essa bicha é da vacuna Bichinha, essa é a vida dos outros É igual você, isso é pior Essa mulher já na porta Bichinha, essa é a bicha da vacuna A bicha da vacuna Bota a cadeira Quando bota ele de vacuna Fofoqueira 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 Olha a vida dos outros Quando chega com a sacola A mulher tá Fofoqueira Eu não quero que os elixir desistam Fofoqueira Nunca vi uma mulher mais fofoqueira do que essa aí Fofoqueira Muito obrigada Fofoqueira Fofoqueira Chama a mulher e diz Fofoqueira 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 Ela tá aqui pequena, pra não escutar a voz dela, que eu tô cheia, ela é fofoqueira demais, a mulher. Ixi, eu podia fazer a casa pra ele ir embora, que ela é fofoqueira, a mulher. Queria fazer aquele do caralho, esse maluco.